Música Superior Tribunal de Justiça mantém a indenização a cadeirante que tinha que se esconder para pegar ônibus em Minas Gerais. Eles tem os direitos garantidos por lei, mas na prática pegar um ônibus é bem mais complicado do que se imagina. As vezes eles falam que o elevador não está funcionando, mas nem sequer levanta para poder ver se realmente está funcionando. Alguns passam direto, alguns te atendem com uma ignorância, é tudo isso, cara. Tem toda essa logística de, infelizmente é difícil falar isso, mas é a pura realidade do nosso Brasil hoje. A legislação garante aos cadeirantes acesso ao transporte público em igualdade de tratamento. Inclusive como forma de garantir a inclusão social das pessoas com deficiência. Mas os episódios de descaso e má prestação do serviço que chegam à Justiça mostram uma outra realidade. A de desrespeito à acessibilidade. Em Minas Gerais, um cadeirante buscou a Justiça para reclamar que o acesso era dificultado. De acordo com o processo, ele chegava a se esconder ou pedir para outra pessoa chamar o ônibus para conseguir embarcar. A estratégia era usada porque os motoristas evitavam parar quando ele estava no ponto de ônibus. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu a negativa de prestação do serviço público diante de falhas como o não funcionamento do elevador do ônibus e a recusa dos motoristas em parar no ponto. E por isso determinou o pagamento de indenização por danos morais. A empresa responsável pelo transporte público recorreu ao STJ, alegando que o elevador deixou de ser usado para embarque do passageiro no ônibus somente no período em que ele utilizava muletas, obedecendo a lei municipal que determina o uso do elevador apenas para cadeirantes. A relatora do processo no STJ, a ministra Nancy Andrigue, lembrou que a acessibilidade no transporte coletivo é fundamental para a efetiva inclusão social das pessoas com deficiência, pois lhes propicia o exercício da cidadania e dos direitos e liberdades individuais. Afirmou ainda que as provas no processo comprovam o dano moral indenizável e que talvez fosse o caso de aumentar o valor da indenização, mas não houve pedido nesse sentido por parte do autor da ação. A turma manteve a condenação do Tribunal de Justiça Mineiro e a empresa terá de pagar indenização de R$ 25 mil.